O mundo inteiro pessoas são condenadas por acreditar, uma perspectiva de vida melhor A sociedade os condena e os controla como pessoas inatas a gerar louco e consumir Se você acredita em si mesmo e acredita numa devolução dos providões de violência, onde há o encargo da educação Continue lutando e mantendo a chama da esperança acesa A sociedade os condena e mantendo a chama da esperança Faz um dia, faz um ano Faz uma vida, não importa Não deixarei de ser Isso é tudo um dia, faz um dó E que a gente só pode ser um ano Dona ação, aceita, adora em casa A sua esperança 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 Tchau, tchau 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 Se você ainda reclama, não possa se achar uma vítima Tenho seu comportamento Tenho seu comportamento Quase não dá pra ter imã Projeta a Deus, problema tente o país Prefere, finge, desce que ele quer antes Que vem do exterior Que não come espalhar a realidade Pra te ver Você não leva nada a sério Pra você lá de costas É uma rosa Tenho o corpo Tenho o corpo Tenho o corpo Tenho o corpo Em você Você não leva nada a ver Odeio sua atitude Odeio sua atitude Inscreva-se 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 Inscreva-se